Olá pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com o joguinho do Bloobigol e já tem coisa de mola aqui pra pegar e um presente. Vou pegar o presente primeiro. Gemas! Dez! Agora esse de mola aqui, não adianta filha, é porque é pra gente comprar e eu não vou comprar não. A gente tem 80. Ai, mas eu não sei se vai valer a pena. Tá bom, bora lá. É pra... É um poder desbloqueado. É. Legal, foi interessante. Eu acho que foi bom. Vamos ver quantos pernas a gente já tem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Vamos jogar com esse novo? Esse daqui é sensacional. Vamos sim. Eu jogo a primeira jogada e você joga a segunda, beleza? Beleza. Gente, eu me lembro que pra eu encontrar esse daí que é super raro, que eles estavam dizendo que era raro, né? A coisa mais feliz que eu fiquei é porque eu tava jogando, jogando. Eu joguei tão bem, tão bem que eu ganhei esse daí de recompensa. Foi mesmo. E sem gravar vídeo. Ixi, recebi uma bomba aqui na cabeça. Tô em quarto lugar, tô péssima. Ih, a aranha me pegou. Cruz credo. Depois vai ser eu. Eu não tenho nem a menor condição de ganhar nada mais nessa vida. Nossa, quase que caí na boca ali da... Ah, eu vou cair na boca dela. Cair. Tanto tempo sem jogar, dá nisso. A gente fica completamente sem saber o que fazer. Gente, até nos dias de... E vamos ficar em quarto lugar. E nos dias de folga... Cuê, cuê, cuê. Cuê, cuê, cuê. Gente, no dia de folga, até quando eu posso jogar joguinho, eu não jogo esse joguinho daqui. Isso é sério. Agora bora lá. Vou jogar com ele. Ah, a gente já começa aqui pra... Vamos lá. Eu sou em segundo lugar. Estou em segundo. Gente, eu bati em cima do negocinho e nem... Isso é sério que você jogou uma bombinha em mim? Eu tava lá em segundo lugar. Fiquei em quarto. Isso é sério? Você jogou uma bombinha em mim? Agora eu morro. Vou perder também. Ah, terceiro lugar. Uhul, terceiro lugar. Eu tava em segundo. Pelo menos ficou muito melhor do que a mamãe. É, sim. Agora a mamãe vai jogar uma vez. Gente, ele ganhou um troféu. Uhul. Gente, eu acho que eu fiquei... Eu não quero jogar com ele mais. Eu quero escolher outro. É. Deixa eu ver aqui. O que, tipo, que a gente pegou a... Mola. A molinha pra ele. Ou pra ela, né? Sei lá. Dá pra usar duas vezes. Tá. Gente, eu tô lá olhando pro velhinho. Eu vejo tudo que o velhinho é você. Nossa, todo mundo passou. Olha, eu tô muito ruim. Cruz credo. Por que que eu tô assim, eu não sei. Gente! Onde que eu fui parar? Você fez um negócio de pular ali. Que começou um negócio. Mas eu não sabia que eu ia tão longe assim. Ah, não. Velocidade. Lá vem aquela nuvem. Lá vem aquela nuvem. A nuvem... A nuvem... Joga o popô. A nuvem fez isso comigo. Nossa, eu tô em terceiro. Mas ele vai passar. Ele vai passar. Vai me passar, Luísa. Ai, socorro. Socorro, socorro. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. A gente não pode falar socorro. Porque socorro é um negócio sério. Mas... Bora lá, gente. Estou indo pra Lauren. Escolher um personagem. Eu quero o Sock. Vamos lá, Sock. Vamos lá, Sock. Ih, estou em quarto lugar. E quase que morri ali. Quase. Você adora essa bolinha de futebol, né? Não está em quarto. É por acaso isso daqui vai pra frente, esse foguinho? Vai, vai, vai pra frente. Pega ele. Quase. Ele posdou ainda o escudo protetor. Mas ele não usou nem bola ainda. Você não usou nada. Isso aí é pra trás. Seu gosma é pra trás. Agora é pra trás. Não adianta nada. Ai, passou. 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 Vai. Joga gosma. Uh. Está terceiro. Ai, em quarto de novo. Não acredito. Poxa. Sabe o que que é isso, gente? O nome disso é Muitos jogos no canal. A gente não tem tempo de ficar jogando tanto jogo. E assim, aqui em casa a gente tem uma regra. A Luísa não pode jogar todos os dias. E eu também tenho que fazer minhas coisas, né? Eu não posso ficar jogando. Não posso ficar jogando. Aí tem que jogar Plants vs. Zumbis. Tem que jogar Banana Kong. Tem que jogar... Bubu. Bubu. Tem que cuidar do Tom Amigos. Tem que... Mais o que, Luísa? Hum... Ângela. Ângela. Ai, meu Deus. Mas caiu aqui. Pet Doll. Sei lá. Doll. Uma doll de não sei o que. Doll. Eita. Que é difícil demais. Zumbi Catcher. Zumbi Catchers. Que a gente está adorando esse jogo. Mas qual, Luísa? Nossa, é muito jogo. Gacha Life. Joguinho novo. Melton 2. Gacha Life. Ai, é difícil demais. Ah. Então, gente. Eu acabo esquecendo alguns jogos. Tem o Paul também, né? Que a gente cuida. Paul. Isso mesmo. E ó. Oh. A grandeza. Spider Web. Pro Granny. Só um símbolozinho. Significa que a gente não conseguiu tudo, Anhonda. É. Então você vai ter que escolher agora qual vai ser o que você vai jogar. Escolhe um com bastante... Ah, mas bem que você nem usa os poderes, né? Você pega e esquece de usar. Usar assim, eu vou querer com o saco. Ai, de novo. Eu gosto dele. Então tá, mas usa os poderes. Não adianta você gostar dele e não usar os poderes. Usa os poderes, garota. Eu vou usar. Usa os poderes. Ela tá em primeiro lugar. Usa os poderes. Usa os poderes. Vai. Vai. Pega a mola. Pega a mola. Pega a mola. Não adiantou nada. Ai, adiantou porque... Ai, ai, ai. Dois segundos. Ai, vai passar você. Terceiro. Quarto. Ai, cruz credo. Terceiro. Pula, pula. Quarto. Nossa, que tristeza isso. Vai por baixo. Vai por baixo. Vou jogar os foguinhos nele. Não jogou os foguinhos. Joga os fogos nele. Eu joguei. Ai, quarto. Que coisa. Quer escolher outro personagem? Eu? Claro. Fica aqui na casinha. Bora lá. Se bem que o só que é o que mais tem coisas, né? Agora ele tem esse foguinho também, né? Ah, não. Mas tem o strawberry. Tem várias coisas também. Tinha me esquecido. Ah, agora é sério? Na hora que pode usar duas vezes o negócio é você? Mas já tava assim há um tempo, já. Nossa, eu tô em quarto lugar. Cruz credo. A gente tá muito ruim no jogo. Tô rindo de você mesmo. Isso que dá, gente. A gente não ficar jogando. Eu não consigo nem jogar nada em ninguém. Nem jogar... Eu não consigo nem jogar em nada. Ah, lá de novo. Vai ser... Ai, tomara que eu consiga jogar um negócio. Aqui. Vou jogar um troço neles ali. É atrás. Eu quero passar. Ó, eu vou passar e jogar. Você joga pra trás. Ah, eu vou jogar. Eu vou jogar. Eu passei pra segundo lugar. Vai, passa. Joga o negócio. Uh! Foi emocionante, né? I'm a fan. I'm a fan. I'm a fan. E você? Eu vou jogar com ela. Também? Também. Tem aquele escudo, tá? Aquele troço é um escudo protetor. Pra não pegar nas bombas. Tocinho. Uau! Já foi bem lá pra frente. Pra primeiro. Segundo. Primeiro. Joga as coisas pra trás pra poder pegar. Ai, meu Deus. O escudo protetor. Ai, tinha que colocar o escudo protetor, menina. Porque você não era comida. Todo mundo colocou, menos você. O escudo protetor. Viu? Como foi bom. Mamãe te ajudou. Vai! Pula, garota! Por que eles estão voltando? Jogando a voz. Peraí. Tá em quarto, garota. Ai, meu Deus. Vai ser comida. Que joguinho mais do ruim que a gente tá fazendo. Que que isso? Agora... Sai, gosso! Vai, 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 vai! Cheguei. Se não fica a princípio... A princípio, menina, de ficar em quarto lugar, eu fico. Vou jogar com ela. Eu fico rindo. Eu vou jogar com ela de novo. Vai me dar sorte. Bora lá. Tum, tum. Ah! Eu falei tum, tum e recebi uma baita... Puxa! Ele tinha aquele negócio lá de ir pra frente mais rápido. Joga a cosminha nele! Vou jogar. Ai, meu Deus. É pra trás, pra trás, pra trás. Eu disse a cosminha a frente. Ai, não consegui! Eu não sou ruim, não. Eu tô sendo melhor do que você. Não vem com essa, não. Não vem com essa, não. Eu sou brasileira. Eita, Lele. Olha lá, tô em terceiro. Ai, meu Deus. Passou de novo. Não acredito que ele passou. Ai, eu não sei pra que que eu botei proteção. Eu tô em primeiro, Luísa. Eu tô em primeiro. Eu tô em primeiro, Luísa, viu? Me chama de ruim. Me chama de ruim. Eu vi que deu sorte você ficar me agorando. Falar que eu saio mal, que eu saio mal, que eu saio mal. Deu sorte. Não vou mais falar. Fala, porque aí eu vou ganhar sempre. Ó, grátis. Grátis. Ah, para. Olha, extra jump. Deixa eu ver qual que eu escolho. A gente já jogou alguma vez com esse Granny? Nunca. Jogamos. Ah, é? Tem certeza? Uhum. E ele só tem uma coisinha que dá pra usar duas vezes. Não tem problema, dá pra usar duas vezes, mas é porque... Esse é terceiro? Joga logo, então. Alguma coisa não em alguém. Joguei. Olha lá, joga. Vai, você tá em segundo. Vai, você ficou em quarto, garota. Que... E depois você fala que eu que jogo mal. Tu joga mal pra caramba, menina. Por favor, fala que eu jogo bem. Não, porque quando eu assisto agora o outro, é que faz o outro. Mas fala mal, fala mal de mim. Vai, vai, vai. Tá ruim, tá ruim, ruim. Mas de repente o seu oi é inverso. Como tá maravilhoso. Como você joga bem. Uhul. Vai lá. Confio em você. Você vai chegar. Não tá usando os poderes. É porque eu ainda não cheguei perto dele, cara. Ai, todo mundo já ganhou. Tu ficou pra trás. Ai, ai. Último lugar. A gente não ganha nada com esse troço de último lugar. Vou jogar com ele. Bora lá. Sim, sim. Dá alguma coisinha? Bora lá, tum, tum. Não pode nem jogar pra trás. Vou. Vou. Quase pegou no Super Mario. Quase. Super Mario. Quase pegou no Super Mario. Mas quase não adianta. Ixi, mas o Cocôzinho pegou na gente. Nossa, como coitada. A cara dele ficou desesperada. Vou pegar no... Ah, não, não, não. Não, não. Vai, você não tá me agorando agora, Luiz. Mas agora, fala que eu tô ruim. Você tá tão ruim que eu nem acredito em terceiro lugar. Ah, fala mais, Luiza. Você tá muito ruim. Tenta chegar em primeiro lugar. Você tá tão ruim. Ai, pelo menos não cheguei em último. Viu? Viu? Eu sou eu. Agora você escolhe algum personagem aí. Eu não quero ele daqui, não. Por causa que ele só tem uma coisinha. Mas também usa. Se eu não fico apertando aí pra você. Eu vou arriscar. Eu vou arriscar. Eu vou jogar com... Trimblecane. Ah. Ele é raro. O outro é legendário. A dica já começou a bater na tela na hora que... Antes de começar o jogo. E eu tô em terceiro lugar. Eu tô em terceiro. Primeiro. Primeiro. Foi só eu sair de perto de você. Não foi mais ficar perto, Luiz. Sai de novo. Sai de novo. Você tá chegando. Pronto, gente. Bora lá. Eu fui de segundo lugar. Eu tô tão animada. Vou jogar com ele de novo. Ele me deu sorte. Ah, que coisa grátis. Eu fiquei útil. É sério que ele tem um negócio de ficar colorido. Ele pode sair em tudo. Eu vou perder. Eu aposto que vou. Tá em qual lugar? Em qual lugar? Quarto. Por isso que eu vou perder. Tá chegando perto da linha final. Todo mundo já vem. Só vou ficar em quarto. Fiquei em quarto. Pronto. Agora eu vou jogar pela última vez. Eu quero jogar com ele. Ele é muito bom. Quando ele não fica atrás na fila. Ah, eu tenho que ver o nome dele. Eu me esqueci do nome dele. Gente, eu me esqueço toda hora do nome deles. E será que você jogou uma teia de aranha em mim? Vamos lá. Gente, tá muito difícil. Estou em segundo. Seja forte, seja boa. Estou segundo, segundo. Segundo, segundo. Segundo, segundo. Primeiro. Primeiro? Você é sério que eu estou primeiro? Quase. Primeiro. Uhul. Uhul. E terminamos o vídeo com a chave de ouro. E é isso aí, pessoal. Quem gostou, dê um like, se inscreva no canal e continue acompanhando os nossos vídeos. E agora nós temos... Instagram. Arroba o canal Bonecos da Lu. Nos vemos por lá. Tchau, tchau. E até a próxima, pessoal. Tchau. Um beijinho para todos vocês que assistem Bonecos da Lu. Tchau. 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 Tchau.